Maternal, olha o que a Tia Carla trouxe hoje. Trouxe garrafinhas sensoriais, aquelas que a gente brinca lá na nossa escola. Olha só, aqui ó, o fundinho tá cheio de coisa. Olha que legal, virei, olha! Olha, ela ficou brilhante! Muito bem! E essa aqui? Olha, essa tem um montão de bolinhas dentro e a cor dela ficou amarela. Essa aqui tem um monte de frutinhas de mentirinha. Olha, caiu, voltou, caiu. Olha que legal, essa tem conchinha da praia. Que legal! É muito legal. Vai e volta. Olha, e esse é azul. Olha, esse igual é essa, ó. Amarela. Amarela e amarela. E sabe o que é legal de brincar com elas também? Olha aqui que legal, ó. Vai e vem. Vai e vem. Olha! Tcharararão. Desceu. Tcharararão. Agora, vamos contar quantas garrafinhas a tia Carla trouxe? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, maternal! Agora, é só brincar. Tchau!